Cara, mano, teve o Xbox também, não teve? Sim, sim. O da Playstation não teve porra nenhuma. Isso é verdade. Não, alguma coisa teve. Mostrou uma cópia de Guardians of Galaxy, mas vai ser tipo outro FPS, sei lá, de... O que é Guardians of Galaxy? Guardians of Galaxy. Ah, tá. Que isso, gente. Gente, essa parte me joga zumbi, me joga alienígena. Já tem um jogo do Guardians of Galaxy. Não, é um jogo que... A estética dele é toda Guardians of Galaxy, mas vai ser um shooter normal e online. Tá. Aí depois eles vão lançar também um jogo da Marvel, que vai ser um... Um Overwatch. Um Overwatch. Aí mostraram o outro que vai ser online. O maior fã de Call of Duty falando isso é... Não, aí... Ele nem joga Call of Duty, mas... É, eu dei uma parada. Mas... É, eu joguei um pouquinho de X the Fight, mas... Pô, não teve nada de mais. A única coisa que teve, teve uma coisa boa. Ah, tá. Da Playstation, isso aí. É, da Playstation. Que foi a DLC do... Não, isso foi no Xbox. A DLC do... Do Alan Wake 2. Aí sim. A única coisa... Nossa, isso foi na Summer's Game, mano. O que que teve, então, na Playstation? Caralho, teve porra nenhuma, eu acho, hein. Que tipo, que me chamou, deixou aguçado. Playstation é State of Play, né? Que chama? É, State of Play. Tchau, tchau.